Oi gente! Na receita de hoje vamos fazer um caldo de feijão que fica top e dá para comer em qualquer época do ano. Vou usar duas xícaras de feijão preto. Eu gosto sempre de deixar ele de molho na água umas duas horas antes de cozinhar. Além de cozinhar mais rápido, tem outros benefícios em usar essa técnica. Deixe aqui nos comentários qual o outro benefício que vocês conhecem em deixar o feijão de molho antes de cozinhar. Coloque o feijão na panela de pressão, uma linguiça calabresa picadinha, 200 gramas de bacon, 3 folhas de louro, 3 dentes de alho triturado ou amassado, meia cebola picada e aproximadamente 2 litros e meio de água. Deixe cozinhar por 30 minutos. Enquanto cozinha, vou fritar mais 200 gramas de bacon e mais uma linguiça calabresa e fritar até dourar. Aqui o feijão já cozinhou. Vou tirar as 3 folhas de louro e levar para liquidificar. Vou adicionar um copo de água para ajudar a bater e colocar a metade do feijão. Vou dar apenas uma pulsada. Agora, coloco o resto do feijão e novamente, dar apenas uma pulsada. Com o bacon já frito, vou colocar outra metade da cebola picadinha e deixar refogar bem. Uma colher de sobremesa de páprica picante. Vou retirar o excesso de óleo e, em seguida, adicionar o feijão. Vou mexer bem e deixar levantar a fervura para incorporar. Enquanto isso, as torradas já estão no fogo para servir de acompanhamento para o nosso caldo. Nesse momento, é hora de ajustar o sal ao seu gosto. Agora, adicione 4 folhas de couve cortada e misture bem. Adicione também cebolinha verde a gosto e misture novamente para incorporar. Ah, e antes que eu me esqueça, quero mandar um super beijo para Ana Paula do Rio de Janeiro, nossa seguidora que está sempre nos acompanhando e nos dando dicas valiosas. Obrigada, Ana Paula! Participe você também, curtindo, comentando e compartilhando nossas receitas. E deixe aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando, para eu te cumprimentar também. Gente, nosso caldo está pronto! Olha que maravilha que ficou! Dá pra água na boca! Agora, é só servir! Se você está gostando de nossas receitas, curta nossa página e compartilhe nossos vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo! Tchau!